Música 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 Mas você não é senhoras? Não? Não estou com nada. Oh, é isso, pôrha? Não está a ver. 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 É mais isso que você quer continuar. Não está a ver. Pupi, chupi, dhuki, muku, uku, nenek, kuku Hala, hair com, coi, re, kalah, rebuzai, fellow So, ti, gaga, tor, ele, mas Ai, gaga, ki, coi, son Rai, tir, vela, torra, tchik, zai, te, arvina So, he, de, his, na Ai, to, de, pod, de, hay, aloe, zai, ta, sis, ol Abiba! 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 Abiba, abiba! Kanatiabinih!!! Bahaireh kyanべhâi jetchchez, bohant! Abiba! Abiba! Naraja! Oha? Cora, Cora! O que vocês que estão a fazer? Batei Ei Olha E aí Há lá Muito bem Há lá Muito bem Todo que ele deuxième. Orelhoso. Por isso? Orelhoso chegar de qualquer pessoa agora. Orelhoso! 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 Tatei e como é, pra você dizer! eu não sei um ele não sei estaria ele não sei o que eu fiz a casa ele não sei Por que ela não se sentia mais cuidando do seu trabalho? Esse aqui? Abba. O que aqui? Abba. 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 Bom, você lhe disse antes do AMO! Abba. Você diz o teu amigo? Abba, Abba. A carne, amana. O, ela está aqui no seu filho. Cá, dê? Oh, não me deixou. Ou não faz curve de mim? Ah, Water. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é isso? E aí 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 E aí